Então rapaziada, você me fez mais um do 3, o 3, o 1 É o seguinte rapaziada, eu aproveitei que mudou o clima aqui do nada E optei por fazer a missão da hora da noite Então, bora lá Eu posso escolher a moto agora O dia que você está aí, você achou o helicóptero? Era o mesmo cara que a gente viu no telhado daquela noite, né? Ah, sim, sim, era ele E ele lembrava da gente, passaram, o que aconteceu? Eu não sei, eles foram mandados para o sul Ele lembrava dela, mas eu não sei o que aconteceu Pera aí, você acha que ela ainda está viva? Que? Não Tipo, não Olha, eu não sou idiota, Buser Eu só quero descobrir, sabe, o que aconteceu com ela Onde ela morreu Olha, talvez você finalmente consiga, sei lá Ficar em paz Eu não preciso ficar em paz Eu tenho que ir, beleza? Desligo Coctel da energia Dá pra usar isso aqui Dá pra usar isso aqui Quida Não Existe Ah Não Ah 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, logo agora? Tchau. 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 Beleza, dá pra gente bagunçar legal. Olha, lembra, rapaziada, eu não morri não. Aonde você vai? Não. 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 Beleza. Tecnologia da IPCA da América. Porta do Trem da Morte Concluída Essa foi rápida Beleza Comeu bem Ah Hum Hum Bom, considerando que eu tô na dificuldade difícil 2, né? Caralho, patrulha de saqueadores Se não percebeu daqui quando eu passei... Ah 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 Senhor, você não entendeu. Não tem o cu que não. Aqueles putos em Portland, não me ouvem. Eu disse pra eles que não temos mais espaço aqui. Tem engarrafamentos até em Farwell. Todas as camas daqui até Shemood estão cheias de gente sangrando pelos olhos. O trem? Ninguém responde. O que você tá falando, caralho? Ninguém responde, caralho! Anda! Anda! Ah, meu Deus! Cuidado! 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 Bom, parece que não vai ter trens num futuro próximo, né? O injetor da Nero. Foi o que o médico receitou. Lá vai. Lá vai. Ok. Agora sim. Dá pra usar isso. Miscaro. Ah, não tá muito ruim. Deixa eu ver um canto aqui onde eu posso sair. Vamos pro acampamento do corpo. Aí a gente dá uma ajeitada na moto. Sobe pro acampamento da Tunker e fazer uma próxima missão na próxima gameplay. Nossa, até que foi de boa. Por sorte, eu não vacilei. Abre o portão! É aquele vagabundo. É, eu conheço ele. Como é que tá aqui? Essa moto aí. Precisa de gasolina? Precisa de gasolina. Isso aí deve durar bastante. Escolheu bem, cara. Escolheu bem. Essa peça das boas. Me procura se precisar de algo. Precisa abastecer? Me procura se precisar de algo. Eu dou uma arrumada nela pra você. Valeu, cara. Agora um pouco pra meter a Tunker. E cada um arguele agora uma vez. Festa toda immeride. Saio de coberta é uma boa coisa eu pior. i de coberta a Tunker? Esta é a rádio Mórico Livre. A verdade vai te libertar. É um vagabundo, deixa eu ligar. Quer comprar um produto feito para durar? Não adianta procurar no exterior, não. Você precisa de americanos de verdade, trabalhadores no comando. Quando nós construímos uma coisa, ela resiste ao tempo. E as mesmas mãos que construíram este país? Elas vão resistir a tudo que este novo mundo jogar para cima de nós. Nossas ruas se curvam, mas não se quebram. Nós também não. Aqui é Mark Copeland, da rádio Mórico Livre. Não acredite nas mentiras. Elas parecem bem quebradas para mim, Copeland, mas você diz. E não tem nada de errado com um pouco de consumismo. Tipo, eu bem que queria uma moto nova, aliás. E não tem nada de errado com um grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.